Eu sou boazinha? Não! Eu tô contente? Sim! Tô com peninha? Não! Eu sou realmente má! Eu sou a Didimal, Didimal, Didimal Eu pego a Heleninha pra fazer mingau Eu sou a Didimal, Didimal, Didimal Eu pego a Heleninha pra fazer mingau Mingau Eu vou pegar os olhos que eu permaneci eu tento